Prolactina no homem. Você quer entender mais sobre esse hormônio? Ele também aumenta no sexo masculino. E hoje eu vou falar o que é, quais as funções, será que é uma função no homem? Os sintomas, as causas de aumento de prolactina no homem e o tratamento, o seguimento, quais as possibilidades. Então a terceira causa, já adianto aqui, que é a mais frequente de todas, você vai surpreender quando eu falar ela. O vídeo de hoje foi motivado por um paciente atendido essa semana que chegou com queixa de baixa libido, impotência, diminuição de massa muscular, aquela cansaço, aquela fadiga, o termo técnico para cansaço. E ao investigar, fazer avaliação hormonal, foi visto que ele tinha uma prolactina aumentada que estava causando essa deficiência de testosterona. Eu vou explicar esse mecanismo também, é bem importante que você entenda até para tudo fazer sentido, não adianta só dar uma informação aqui e não explicar por que ela acontece. Então, antes de tudo, antes de eu começar esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e só ajuda o vídeo a ser distribuído também. Já deixa seu like aí para fortalecer e para conseguir divulgar o conteúdo da informação. Deixar a informação parada também não tem muito sentido. Então, vamos lá. A prolactina, o que é? A prolactina é um hormônio que ela, de maneira natural, ela está aumentada durante a amamentação e na fase final da gestação. Tá, mas e no homem? Onde é que ela entra? A prolactina, naturalmente, não deve ser alta no homem. O homem não tem nenhuma condição normal que esteja programado no seu corpo para aumentar a prolactina. Então, sempre tem que ser avaliada quando se trata do aumento desse hormônio no sexo masculino. Então, a prolactina é um hormônio que no sexo feminino tem a sua função bem detalhada. E no homem, tem algumas funções secundárias, não tem nenhuma principal, como, por exemplo, promover um relaxamento corporal, muscular, após a relação sexual. Ela aumenta um pouco para promover esse relaxamento. Mas também não tem nenhuma função bem esclarecida, uma função principal, assim como nas mulheres. Então, poderia colocar uma função secundária aqui, que é um relaxamento corporal. O que que causa de sintomas essa prolactina aumentar? Primeiro, pode causar ginecomastia. Mas como assim? Ginecomastia não é por aumento do hormônio feminino? Quando a prolactina aumenta muito, ela suprime a ação de hormônios hipofisários, LH e FSH. E o LH, vou colocar um X aqui, mas ela diminui também, muitas vezes. Eles acabam estimulando o testículo, o FSH a produzir espermatozoide, e o LH a produzir a testosterona. Então, se ela inibe, diminui essa secreção desses hormônios que fazem isso, logo então, o homem vai ter a consequência da testosterona baixa, do hipogonadismo, e também pode ter a infertilidade, porque ela também inibe o FSH. Então, ele pode causar os sintomas da baixa testosterona e também a ginecomastia. A ginecomastia, sempre que tem um desbalanço entre a testosterona e o estradiol, pode ser a causa. Nem sempre é só aumento da estradiol, mas também um desbalanço entre esses dois hormônios, porque a testosterona no tecido mamário, ela tem a função de diminuir essa proliferação do efeito do estrogênio, que é aumentar a mama quando ele está em níveis aumentados, e também quando ele tem esse desbalanço. Esse é um grande ponto aqui. Pode dar sensibilidade nos mamilos também. E um outro efeito e sintoma é a saída de leite pelos mamilos, que é chamada de galactorreia. Galactorreia. Não é só a mulher que tem, mas o homem também pode produzir leite, devido ao aumento de prolactina. Quais são as causas? Por que acontece isso? Nessas causas aqui, nós podemos dividir em basicamente três. As fisiológicas, chamadas assim não patológicas, que podem acontecer devido a alguma coisa, por exemplo, do meio ambiente. Um exemplo seria piercing no mamilo, ele pode estimular a produção de prolactina. Herpesóster, aquele cobreiro, se ele dá na região torácica, ele pode também mandar um estímulo para a hipófise, a glândula mãe, para fazer a produção de prolactina. Também, queimaduras, cirurgias torácicas, podem induzir a um aumento de prolactina. Exercício físico intenso, também tem a função de aumentar essa prolactina. O estresse, aquele estresse intenso, pode causar também a prolactina aumentada. Então é fundamental sempre se questionar o paciente sobre todos esses fatores. É fazer um exame físico e clínico detalhado, sempre buscando essas informações. E quando for dosar o exame, é importante excluir essas causas e também não fazer exercício físico intenso um dia antes, porque isso pode falsear o exame. Outra causa é a macroprolactina, que é uma prolactina aumentada, chamada também de Big Big Prolactina. esse tipo não tem função no receptor. Então ela não consegue acopar o receptor para fazer com que ele tenha essas ações aqui e realmente cause os sintomas. Então a macroprolactina não tem sintomas. A causa da macroprolactina não está bem esclarecida ainda na literatura, para eu falar para vocês aqui, eu só falo informações comprovadas. Então a macroprolactina não tem uma causa definida, mas sabemos que ela pode, no exame, aumentar a prolactina. Então, essas causas aí, que não são causas patológicas de nenhuma doença. O segundo tipo é devido a alterações por tumores. não só o micro e macro prolactinoma, mas também outros tumores podem aumentar a prolactina, como por exemplo, até mesmo o meningioma. Por efeito compressivo, ele vai atrapalhar essa regulação da hipófise com o hipotálamo. Como funciona essa regulação? O hipotálamo produz dopamina e a dopamina inibe a liberação e secreção da prolactina. Então, se você tem um desbalanço, vai ter um aumento de prolactina. Tumores hipofisários, como por exemplo, o microprolactinoma, que são menores que um centímetro, isso é a proliferação dessas células aí que produzem a prolactina, e ele vai aumentar a prolactina. Macroprolactinoma, é maior que um centímetro, também pode causar. E outros tumores hipofisários que não produzem a prolactina, elas também aumentam a liberação da prolactina pelo efeito de massa, o efeito compressivo, a mesma coisa do meningioma que pode desregular essa liberação e secreção, inibição da prolactina. A terceira causa aqui, e também a mais frequente, é o uso de medicamentos. É fundamental que o médico procure quais medicamentos que o paciente está usando. Então, por exemplo, aqui, antipsicóticos, como por exemplo, a risperidona, pode dar um aumento expressivo da prolactina. Antidepressivos também podem aumentar, porque acabam interferindo nessa relação da dopamina. Então, fluoxetina, paroxetina, o citaloprân, sertralina, amitriptilina, os tricíclicos também, não só os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que é o caso da fluoxetina, da sertralina, mas também os tricíclicos, amitriptilina e mipramina podem causar esse aumento. Medicações para o enjoo também podem causar, antieméticos, por exemplo, a cimetidina também pode causar que atua no trato gastrointestinal, porque elas também interferem nessa relação da dopamina. Antipertensivos, verapamil, metildopa, todas essas medicações podem aumentar a prolactina e é fundamental que o médico questione e saiba exatamente as medicações que o paciente faz uso e também que fez uso, não necessariamente medicações contínuas, mas também medicações esporádicas para sintomas, como é o caso das medicações para o enjoo para o estômago, por exemplo, também podem aumentar essa prolactina. Então já teve casos do paciente que ele não tinha nenhuma medicação contínua, não tinha nenhuma causa, não tinha nenhuma alteração no esterno nervoso central, mas ele fazia uso esporádico e ele não lembrou de falar. Então só perguntando diretamente para o paciente, então é muito importante se você for médico, você pergunta diretamente se for paciente que falha de maneira espontânea. Eu fiz uso dessas medicações aqui nos últimos dias para o médico também saber a respeito disso. Antihipertensivo, verapamil, alfametildopa, também pode induzir a esse aumento de prolactina. Então, são essas as três causas, aqueles que nós já comentamos ali, sobre os tumores, sobre as situações cotidianas aí, por exemplo, piercing, mamilo, que podem aumentar e também sobre medicações. Visto isso, o tratamento, o tratamento vai ser baseado na causa, o que está causando esse aumento de prolactina e também que repercussão que ela está causando. Então, por exemplo, se o médico avaliou lá e viu que estava sendo secundário a medicação, ele pode avaliar esse custo-benefício, não necessariamente, vai ser necessário, não necessariamente necessário e boa, mas não necessariamente ele vai suspender a medicação. Sempre vai ter que ser avaliado esse custo-benefício. Se for alguma situação identificada que o paciente consiga tirar, como por exemplo aquelas causas ali fisiológicas de perestimulação do mamilo, isso está resolvido. A macroprolactina também é uma situação que demanda acompanhamento, mas não é necessário o tratamento porque ela não consegue acoplar, então, ela não vai ter sintomas. Se se tratar de um tumor, a maioria dos tumores hipofisários produtores de prolactina, elas são responsivas ao medicamento. Não vou entrar em detalhes de prescrição aqui porque isso é restrito aos médicos. Todas essas informações vocês encontram em fóruns sobre a prolactina, vocês nunca devem seguir, só o médico é capaz de determinar essa complicação, essa complexidade aqui de todas essas causas com sintomas. Então, esse é o mais importante. Tem tratamento, sim. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui e também compartilha com alguém que pode estar precisando. tchau. Tchau.